E aí, rapaziada, tá todo mundo pronto? Mike preparado, Mike, Mike preparado, Fiote. Bom, você me chamou de Lion, mas eu sou Crazy. Lion, eu falei, Fiote. Esse cara é estranho, né, mano? Esse cara é estranho, né, mano? Esse cara é um monte de... Esse cara é um monte de... Enfim, galera, mano, 10 minutos pra ficar forte aqui na OneFruits V10 e depois o pau vai entourar. Tá todo mundo pronto? Tô. Vai, vocês vão escolher o quê? Vamos separar, vamos separar. Vamos ver do que vocês vão se criar, mano, vai. Bolt Hunter, é isso. Beleza. E você, Ju? Ah, mano. Pirata? E você, Veneno? Ah, velho, básico. Veneno, eu sei o que você queria como marinheiro. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Será? Marinheiro? Não sei, vamos ver. Vai logo, Veneno. Para de drama, mano. Toma. Ah, sabia, mano. Então, beleza. Eu vou ser... Tá bom, eu vou ser revolucionário, cara. Nossa, bom que eu já venho com estilo de luta. Mano, quem... Quem spawnou a missão aqui, velho? Meu Deus. Nossa, tem que ser, mano. Quem você acha? Nossa, tem que ser. Quem você acha? Beleza, rapaziada, valeu. Se cria aí do jeito que vocês acharem melhor. E é isso, mano. Pô, eu sempre esqueço, né? Calma. Que louco, toma. Ah, filho, a família Dráculi. Família Dráculi? Aham. Família D é a família Dráculi? Não, a Dráculi é a... Você pegou a D? É boa. Bom, Ju, você pegou a melhor família de início. Só isso. Mentira, sério? A melhor família de início. Mas não é a Dráculi? Dá pilhagem. Mas a Mokedi vai... Não, a Mokedi não. A família D. Ela faz você upar duas vezes mais rápido. Tipo, ao invés de você ganhar 250 de XP, você ganha 500, tá ligado? Que... Ô, conta, rapaz, louco. Vou botar aqui a família Dráculi pra mim. Imagina, rapaz. Não, não, cê é louco. Ô, mano. Todo vídeo meu, o Pablo rouba, mano. Mentira, é mentira, é mentira. Gostei da ideia, galera. Eu nunca tenho sorte. Eu nunca tenho sorte. Mano. Ô, Brita, Ju. E você acredita? Eu nunca tenho sorte no meu canal, velho. Mas agora não guerra, velho. Aí no guerra eu tenho muita sorte. Nossa, você sabe. Mano, não é possível, velho. Só porque eu falei que eu não tenho sorte, cês não tá ligado. Ok, ok. Eu vou pegar algo legal aqui. Ah, não vou falar, né? Cês vão descobrir depois. Nossa, mano. Isso que a gente pegava o Haki do Rei no baú. Ah, tá. Não, Haki do Rei? Haki do Rei. Haki do Rei. Haki do Rei. Eu falei errado. Eu falei errado. Tá bom. Desculpa, desculpa. Haki da observação. Ah, tá. Imagina. Haki da observação. Ô, cê tá com a família Dráculi mesmo? Aham. Aham. Não quer pegar na mão uma espada não, mano? Claro, não dá essa espada pra pegar na mão. Mas cê vai devolver? Óbvio, né, velho? Porque eu vou roubar, mano. Meu Deus. Tô aqui nos baú, cola aí. Vai mesmo? Vou, velho. Meu Deus. Oxi, mano. Vou roubar uma espada, Crazy. Tô. Cadê? Daí. Eu tenho que fazer o quê? Tipo, só pegar? É, só pegar. Agora devolve. Deixa eu ver. Aí, pronto. Deixa eu ver. Ô, sou honesto. Tô falando sério. Eu sou honesto. Faz essa aqui também. Ô, verei o que agora, mano? Ah, é. Não é possível. Não é possível, galera. Não é possível. De nada, beleza? Não, cê vai descobrir. Cê vai descobrir. Eu vou fazer questão de te mostrar. Eu vou fazer questão de te mostrar. Beleza, Ju. Cê vai fazer questão de me mostrar. Ok, ok, ok. Nossa, senhora. Mano, que cara estranho. Ô, cê tava com saudade de mim. Cê tava com saudade. Cê tava com saudade do Pablo, né? Mano, eu tava com saudade até dois minutos atrás, mano. Não estamos mais. É. Desculpa, galera. Nossa, ô, na moral. Alguém nem puxou aí, mano. Tá travando meu mind, velho. Por favor, mano. É o quê? É barra de... O quê? O veneno faz a burra. O que que cê fez, cara? Não é pra te puxar? Esse cara é todo esquisito, mano. Não é pra te puxar, mano? Não, mano. Era só pra você limpar o chão, velho. Burrão. Ah, tá. Desculpa, mano. É porque eu puxei ele. Não, tem problema, não. Não, tem problema, não. Ô, o veneno, cê limpa o meu chão. Cê limpa o meu chão. E tinha havido coisa boa. A próxima vez. Para de me mentir, mano. Ô, meu Deus do céu. Mano, tinha um pack de capiroto dropado no chão. Ô, o veneno. Um pack de capiroto dropado no chão? Um pack, não. Duas capirotas dropadas no chão, mano. Duas capirotinhas, ô. Duas capirotas. Ô, rapaziada, o Pablo tá no criativo aqui, ó. Tô não. É mentira, é mentira. Não, se você roubar... É mentira. Mano, pode me dar um hit. Pode me dar um hit. Me dá um hit aqui, me dá um hit. Me chama de bebê, me dá um hit. Me dá um hit, bebê. Me dá um hit aqui, vem. Vamos ignorar o Pablo. A partir de agora, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Ô, novo desafio. Quem ignorar o Pablo ganha. Ah, mas isso é fácil. Que isso, Inedores? Quem ignorar o Pablo ganha um PC Gamer. Vamos lá, galera. Pode me ignorar pra caramba. Eu sei que vocês estão rindo. Caraca, mano. Você é engraçado. Que moleque estranho, mano. Que moleque estranho, velho. Desculpa por ser bonito. Esse merece apanhar. Aí você tá forçando um pouquinho, né? Forçando um pouco? Esse daí tá forçando um pouquinho, né? Tá forçando é muito. Mano, um ruim que a... A Uniflitz, mano, né? Melhorada, um tipo de One Piece. Só que eu acho que ela ficou mal otimizada na nova versão, velho. Ficou, ficou. Tá mais lagadinho, tá mais lagadinho. Eu também senti esse bagulho. Lagadinho? Lagadinho? Não, não. É porque pra mim tá suave, tá ligado? Tá suave, hein? É, sim, sim. Mas, tipo... É porque tá com a pessoa já, né, mano? Então, imagina quando tiver, tipo, um monte. Você tinha que ver no Guerra que tinha 40 mil. Não, 40 mil não, mano. Eu fiquei com dó, foi do canso, ó. Nossa, é mesmo que eu não consegui tirar um PVP, mano. Coitado, mano. Não, eu tô lembrando do Drank, velho. Drank era o melhor do grupo. Falando nisso, eu fiquei com dó, foi de vocês, viu? O que que aconteceu? Vocês foram solados no Guerra, mano? Ah, você não vai me estressar, não. Cris, ó, ó. Sai daqui, mano. Ô, Pablo, no último Guerra de One Piece, era o time da Ju tomando hit kill pro meu time. Que? Ah, mas presta atenção aqui, ó. Mas não, calma, calma, calma. Eu me amando de One Piece, então você tem sorte. Agora eu quero ver nesse guerra. Calma aí, Ju, calma aí, Ju. Ó, pra mim saber se ele ganhou, ele tava no time do Inê, né? É certeza. O time do Inê, né? E, oh, nem escolhi minha profissão. Ô, Pablo, e da outra Guerra de One Piece que eu ganhei. Quem era contra o meu time? Fala aí. Fala, quem era? Corta essa parte, editor. Mano, era a Ju. Era a Ju. É sério, era a Ju. Era a Ju. Sim, sim. Quem matou o Inê de Nika na outra Guerra de One Piece? Quem foi a única pessoa que matou o Inê de Nika? Não, pior, não vou mentir O Crazy arrebentou E o Crazy pegou uma Dragon Acho que no segundo Aqui não é podcast dos Black não Tá, tá, tá Foi muito bom No podcast dos Black a gente conta Não, não, pode contar Na real não aconteceu nada É que teve uma guerra que foi o Inê contra eu E eu peguei a Dragon e matei ele 5 vezes Em um episódio de guerra Ah, eu posso falar o que ele falou? Abril Ó, você vai dar pi né mano Porque você nunca dá pi quando eu falo Não vou dar pi Ele falou assim ó Não, eu preciso dar pi mesmo, é sério Porque é um palavrão um pouco pesadinho Você vai dar pi, por favor Eu não vou dar pi Ele chegou lá, ó O Crazy chegou lá O Crazy matou ele Matou uma vez, matou duas Aí o Inê veio atrás de mim, tá ligado? Nesse que ele vai atrás de mim Eu falei O Crazy toca no Inê Vai, 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 vai Mata, mata, mata Ah, não, não Ah, Pablo, de novo Eu falei, eu falei Ô, rapaziada Todo vídeo meu O Pablo fez noção palavrão, mano Eu falei pra você colocar a pi Eu falei Não, não, não Todo vídeo meu Não, mas aí ele pede É o Guerra de Dupla O porquê ele pulou É real Porque ele pulou na minha dupla Na minha frente Então, então né mano Na verdade Tem isso, tem isso Pulou na minha dupla Na minha frente Eu matei Aí ele entrou na calma É isso que aconteceu Nossa, mano Nossa, mano Mas foi muito bom Sério O Crazy Aí depois do Crazy falou assim ó Aí depois do Crazy falou assim ó Ô, tô com medo de matar ele Vou tirar ele me matar Ah, mano Aqui não é podcast dos Black não, véi Peraí, véi Tá, não Depois do que eu vou falar então Porque foi muito bom Meu amor de Deus Foi muito bom O pior foi quando a gente tirou o X1 em off Ele não Vem de Dragon Vem de Dragon Eu vou fazer meu melhor combo Aí fala aí Nossa, o X1 Eu, o Crazy Mano O Crazy não fez nada praticamente Ele morreu Aí ele entrou na calma Aí ele entrou na calma muito suave Depois disso, tá ligado? Ele entrou na calma tipo Mano, é impossível matar Dragon Ele falou assim Não é possível matar você, moleque Mano, o que você tá fazendo, mano? Aí ele falou Quando o Khan tava de Dragon Eu matei ele Aí deu mó dó do campo Que eu virei e falei É porque eu sei jogar, mano Nossa, ele humilhou Ele humilhou Mas foi muito bom, sério Não, não É porque você é tipo Você come o Adam basicamente, véi E você gosta do... Você tipo, você manja de um pisco? Cara, mais ou menos Eu não assisti tudo Eu parei em Sabaody Só que eu vi o resumão de uma hora E o problema é Tá acabando os bichos aqui do mapa, mano E aí, o que a gente vai fazer, mano? Eu tô vendo Vamos colocar mais, cara aí Foi mal, foi mal Vamos colocar mais, mano Eu esqueci, eu esqueci Eu mal acostumo, eu mal acostumo Antes dos meus vídeos Antes dos meus vídeos Ninguém falava... Antes do Pablo entrar nos meus vídeos Ninguém falava de comando nada O Pablo E aí, mano? Da Game Invator Da Keep Invator aí, mano Puxa TP, puxa TP E o Game Mode Miradinho, miradinho É, isso é isso É mentira, é mentira É mentira, é mentira Ah, lembra, rapaziada O Pablo, ele é ele É cria do drunk, mano Não, eu vou deixar... Sei não, mano O Pablo vai fazer o bem da sociedade Pablo, eu vou deixar você entrar no Game Mode E isso aí, colocando os bichos Vamos ver o que esse cara vai fazer, mano Não, muito, não Muito não Você vai ligar o Mine Meu Deus Olha o que você que era fez, mano Ah, vendedor Pirata Olha isso, Pablo Olha o que tu fez, mano Foi mal, foi mal Porque vocês gostam de mim Nossa, mano Oi Eu vou morrer aqui, velho Olha o que você fez, Pablo Tu não vai morrer não, vida Reage Mano, eu bati em um de em B, mano Olha o tanto, velho Arrasou, velho Olha o tanto que eu tô indo atrás de mim, Pablo Pronto Aí, tá bom de pirata? Tá Pirata e marinheiro Deixa eu explorar um pouco de vendedor pra você Mas vai devagar, beleza Porque, bom Eu vou ter que falar pros outros caras também, né Mas não sou veneno gamer Porque o nome do cara já diz tudo Mano, o que você tem que contar veneno gamer, mano? Ele é um veneno Tá escrito Pronto, tá bom? Tá bom, Crazy? Não, mano Você quer mais? Sim Você quer mais do que? Pirata? Eu vou colocar um monte de pirata, mano Tô nem aí Cara Meu Deus, mano Galera, se estiver travando aí o vídeo Se largar meu mine Não, se o mine Aí, Ju Fica aqui, Ju Fica aqui, Ju Saiba Meu Deus Que a culpa foi toda dele Ah, falando nisso Eu vou ter que morrer de qualquer jeito Então eu vou deixar o de mim me matar Então cola aí pra você ver agora, Crazy A farm de pirata que você vai ter Eu tô vendo Eu tô vendo Travando meu mine Nossa, mano Tá percebendo Olha meu FPS Nossa Olha meu FPS, mano Moleque Tá tranquilo, tá tranquilo Tu é maluco, mano Nossa, cara Foi mal, galera Eu não consigo ficar por aqui, não Nossa, e aí Eu vou ficar um pouco distante Opa, por que tu faz isso, mano? Desculpa O que que é assim, né? Nossa, mano Foi mal, mano Ô, galera Não, acabou, acabou É esse cara É esse cara que vocês gostam, mano Quem disse que eu gosto dele? Nossa, velho Nossa, Ju, por que você me mata desse jeito? Gostando de você, vida Reage Não gosta de você não, mano Reage o que? Meu PC não tá reagindo, cara Você vai queimar meu computador Você tá falando Reage Tá, então eu vou matar aqui logo, vai Calma, eu tô matando aqui já, mano Meu Deus Não, velho Não, precisa um pouquinho sim Interessante Muito interessante Eu só quero abrir a minha fruta Então, rapaziada Como teve esses erros técnicos Eu vou dar só mais 5 minutinhos pra luta, velho Tudo bem, tudo bem Eu não vou ter haki Porque assim, o Padro não conseguiu ajudar muito bem aqui, não, né? Desculpa por ser o melhor do grupo e vocês estão com inveja Ai, sim Nossa Mano, eu não vou ter haki da observação Porque eu não tenho um Rayling, mano Você quer um Rayling? Quer que eu... Não, não, não precisa mais Rayling, não Eu quero mais Rayling, não Eu vou morrer Você é bravo, mano? Mano, tem tanto bicho que eu vou morrer de novo, cara Eu bato em um bicho e vem 40 mil pra cima de mim, mano Eu falei, você quer quanto? Você falou, mano, suficiente Mano, mas isso aqui não é o suficiente, não Isso aqui é o suficiente pra 40 pessoas jogar um Guerra, né, mano? Nossa, moleque Esse cara é muito bom Mano, eu vou abrir um baú de ouro No Guerra Nude e Prata eu peguei a Dragon Vamos ver no de ouro Vai Chegou qual? A Dragon Nude e Prata Você nem briga que tem Isso, hein? É as de vida RS, RS Vamos ver o que eu pego Que cara esquisito, mano Que cara esquisito Mano, eu peguei a Bato, velho A Bato pelo menos tem moda A Bato? É bom, é bom, é bom, é bom Ô, Ju Mas eu não vou ficar com a Bato, não, mano Não fala comigo, não, velho Você é esquisito, mano Você é esquisito Tá vendo? Tá vendo? Você é crazy O live invadiu o mundo, mano Eu tenho preconceito com você, mano Tem Foi mal, Ju, desculpa Ai, Ju, seu amigo aqui Viu te buscar, Ju O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Seu amigo viu te buscar Ô, mano Ô, mano O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Eu não sei Alguém explica, por favor Mano, os caras já varzinham total Meu mind não tá mais nem respondendo, mano Olha isso, mano Meu mind não tá mais O meu não tá mais nem respondendo, mano Os caras Eu vou matar aqui, mano Que você acaba logo Os caras varzinham total, mano Não, mano Porque você falou que tá pouco Eu falei, mano É pirata, não tá lagando pra mim Por que eu vou lagar pra você, velho? Cara, porque eu sou o host Ah, verdade Nossa, mano Eu esqueci disso Não, mas tem pouco aqui agora Eu tô matando pra caramba, mano Tem pouco? Tem pouco? Meu PC tá quase morrendo aqui Beleza Cara, eu só vou abrir só mais um barulho, mano Meu Deus do céu, mano Nossa Você tá matando os bichos, Pabllo? Mano Nossa Ô, meu PC tá morrendo Você tá matando os bichos, né, Pabllo? Ô, dá um kill Arroba esse Pelo menos dá um kill Arroba esse Aí você vai matar meu PC, mano É sério Não tá IP Não Rapaziada Rapaziada O Pabllo acabou com o vídeo Peraí, peraí Não, rapaziada Mano, é porque Não, ele falou que você falou Não A gente entrou em um bom senso aqui Vamos todo mundo se criar no criativo Peguem a fruta que vocês quiserem aí Ah, não Menos a Nix Não, é sério Menos Nica Só no volume de Nica É, por favor, mano E o TP Você tá pra todo mundo aqui Eu vou setar pra todo mundo aqui, mano Bom, tá puxa Mano, eu já tava, tipo assim, muito forte já Fala pra tudo que vocês vão pegar aí, por favor Antes de uma pessoa me matar Pra gente não comer a mesma fruta, tá ligado? Senão vai dar ruim Eu tava com a... Tô com a Gomo Gomo Gomo, beleza Pode ser criado do jeito que vocês quiserem Pode pegar o hack da observação Pode pegar Pega o hack do rei Só não pega o Ibuído É, você cria aí Vamos tirar a batalha monstra Mano, eu vou pegar uma fruta Só pra você não pegar, Cris Posso pegar também, mano? Vamos lá Chegou o hack do Pogutônia do Zoro Pode, pode Ah, e todo mundo Só o points up Vamos deixar do jeito que parou, tá ligado? Que nem o aparelho 70 de maestria Não vamos usar mais, não Beleza Eu não vou falar o que eu parei, não Porque vocês são invejosos Ah, eu falo Eu também não vou parar igual, não Cê é de, cê é de Não, Pablo, não rola, mano A maestria aqui é a força do jogo, mano Qual? A maestria é a força do jogo Qual de maestria você tem mesmo? Eu tenho 70, velho 70? Vou fazer questão de colocar 120 Vamos deixar todo mundo no 100, então Vamos deixar todo mundo no 100, vai Aí fica justo Todo mundo no 100, pronto Aí não tem choro Eu chego do nada Fala do jeito que quiser Então, fala a fruta que vocês vão pegar Porque se duas pessoas Eu tô pegando no Gomo Qual que é a do Kaido, mano? Vou pegar a Drago Uou Vou pegar só pra você não pegar, mano Já peguei, já era Demorou muito Tá bom, eu vou de Ito Mas não demorei muito o quê, moço? Já era Sai fora Você chegou agora, moço Fica de boa aí, ó Vai de Nika, vai de Nika Não, não Eu vou de Ito Espada, vamos a... Espada, vamos até 22 de dano? Eu posso ser a minha? Ah, então Vamos então A minha dá 20, pode ser? O quê? A minha dá 20 de dano? Então pode ser, amor Meu Deus, mano Não, não Não, ô galera Ô, mano Para não ter choro Vamos todo mundo então Com a tribo katana do Zulu Que dá 22 de dano Não, dá 18 de dano Eu vou caminhar de 20 Porque tem que ser diferenciado, pá Esquisa Ó, dois danos em Amai, galera O que vai ser dois danos em Amai? Você pegou qual, Lai? Eu tô de Ito Peguei a Drago Beleza É isso aí Eu tô de Ito Tá bom, beleza, Pabllo Você vai jogar com isso e com isso Tá Minha estratégia realmente tá muito boa Muito boa mesmo Porque querendo ou não Eu já tô pronto Eu ainda não Você pegou qual aqui? Ele é o comedor odiado Você entendeu? Mano, eu montei o combo simples, cara Eu só peguei a Ito e o olho do Roger Mais nada Bom, eu tô com o haki do rei avançado e buído Tá suave Não, não, não É suave, é suave, é suave Não, não, não Você é louco O da observação pode? Da observação pode Avançado ou normal? Pode, avançado, avançado O que é que não pode? O haki do rei e buído É o avançado Mas pode normal? Pode normal, pode normal Quando todo mundo se criar Vocês avisem aí Pronto, já me criei já Tá bem suave Mano Aham Eu tô dando uma estudada aqui E você Ô, o Veneno é monstro nessa, Adam E você, Veneno? Do Diame, né, mano? Diame? Diame? Interessante Não, se eu fosse o Veneno Eu focava no Pablo Porque o Pablo ficou chegando o Veneno No começo do vídeo Ô, Veneno Se você focar, tá ligado? Eu vou ser um Veneno Tá pra você, né? Então não Não dá Como você tem que fazer isso? Cara, esquisito, mano Então, meu Deus Aí, agora eu tô pronto Tá Tá todo mundo pronto? Calma aí que a minha mãe Crash Crashou, mano Meu Deus Você me desculpa Você me desculpa Você me desculpa Ele é todo lascado Crashou mesmo ou não? Aí, não, não, não Então vai 1, 2, 3, valendo É tu, Crazy, aqui na minha frente? É, é eu, velho Que fofinho Cadê você? Nossa, veio o Veneno de inhame aqui Se você ver de mim Beleza Isso aí, velho Ai, ai Não tem problema, não Maru, cadê o Crazy? Crazy Olha o Tragão Olha o Tragão Nossa, calma Ele largou tudo aqui pra mim Meu Deus Nossa Senhora E aí, Lion Quase foi de boa noite Ou nada a ver? Nada a ver, mano Fum vida ainda Nada a ver, né? O cara nem dá dano Ah, mano Vai cagar, velho Ai, ai Ele pegou a Dragon Nossa, velho Mentira, mano Eu tava bugada, velho Nem lá Que pena Vacilão, velho Vacilão Ai, ai Mano, você vai acabar com o... Meu Deus Você tá sendo verdade? O Lion de Dragon, mano Não, mas é sério Eu me denomino reirado Meu, aqui da observação Não funciona, não Que estranho Não Não, como assim? Estraindo aquele cara aí Nossa, eu tô vendo veneno Comendo o Lion na porrada de Dragon Mas merda Porra da porrada, moleque Caraca Eu fui travado do nada Tomar um hit já era Toma E toma E toma Mano, se eu tivesse com o Reimbuído Você já tava indo muito de boa noite Se eu tivesse nada, mano Você não tá com nada É porque não valeu O Reimbuído Já era, Lion Tchau, Lion Eu acabei com o Lion Com ele de Dragon, mano Esse é o nível do Crazy M7 na Adam Pronto, veneno Aham Calma Ah O veneno sabe jogar também, mano Chegou alguém aqui Nossa, mas chegou aqui Alguém acabando comigo É, então, mas Falta quem? Ah, mano Eu tô muito triste Porque o meu Meu hack bugou, velho E aí, Ju Vai se criando Então, em vez de ir Vem, então, pro PVP Tem outra vida Falta só você, Pablo Demorou mesmo Falta só a mim Vem aqui Eu tenho até você, gatão Eu tô aqui no meio Vem, filhado E aí, você pegou Uma das melhores frutas, mano Cadê o Pablo Ué, comprou Ninguém disse nada Você não vai morrer fácil, é? Vai, pai Você já usou o hack, mano Não vou, filho Você já usou o hack, Pablo É lógico Tem que usar, né? Já usou o hack, Pablo Já era, Pablo Ô, ô, Crazy Cadê tu, Crazy? Tô aqui, falta só Eu te denomino desse Toma aqui, não Toma aqui, não Toma aqui, mano Não, toma aqui Olha, cadê tu? Vem aqui, vem aqui Vem aqui Eu te denomino o rei desse saado Não, toma tudo Não, não, precisa Não, pega meus itens Não, tem que ver Os itens que eu tava Você tá lagando meu mine, mano Para, por favor Cadê, Ju Você já tá pronta? Ah, estou Cadê você? Tô aqui no meio Ah, beleza Pode ir? Vamos ver qual fruta Vai estar Eu peguei a mesma Para não ser roubada Demorou Pô, Ju, por que você não tá usando a sua forma? Que forma? Ela tem forma? Tem Nossa que tem Que chique Usou agora Mas cai um pouquinho aí, Ju Nossa, o haki do rei dos ouro é o pior, mano Tampar toda a visão Nossa, já era A Ju já tá indo Cadê? Vai ficar pulando Vai ficar presa, mano? Vacilão, mano Já era? Vacilão, mano Vacilão, mano Não dá, mano Não dá É isso, rapaziada Essa é a Onifluidus V10 A gente tirou o Mega PVP E dessa vez eu ganhei Então, bom Eu acho bom, galerinha Vocês dão uma treinadinha Pra vir Depois o próximo Não, porque eu não roubei Ih, mano Você é o Spider-Man bugado, velho Não sou Agora eu sou o Luffy, mano Eu sou o Luffy O Laia tá tentando me matar Ou é a impressão minha? Lógico, mano O Laia tá tentando me matar? Não Não tô, não Não tô, não Ô, ô Ô, ô Ô, o Laia Ô, o Laia com o meu cap Tá ligado, né? Ô, o Laia Ó o haki do rei dos ouro Que ruim Ele deixa até eu cego Você tá me metendo no meio aí, velho Eu tô quietinha É isso, rapaziada Esse foi o vídeo com o Laia morrendo mais uma vez Agora pro Pablo Eu vou morrer não, hein? O Pablo morreu? Morreu, lógico Nossa, o Pablo morreu, velho Sai, Chris Agora tu vai morrer Vou não Falou Nossa, é mesmo Você tá com a forma mó rápida É O Laia conseguiu fugir Pra que conseguir Nossa, o entendeu Eu só amo Seu